Na verdade, a minha experiência com as manifestações é mais uma experiência indireta. Eu não cheguei a participar ativamente das manifestações, mas numa das manifestações que teve à noite, eu fui jantar com meu namorado e no final da noite, a gente voltando, nós vimos dois policiais militares batendo em um rapaz e de uma forma muito agressiva, o rapaz não estava resistindo muito, eles estavam batendo muito forte e aí nós tiramos muito rapidamente os celulares do bolso, começamos a gravar e quando nós estávamos gravando essa agressão dos policiais ao rapaz, os policiais chegaram para a gente e disseram que a gente estava preso. E aí então a gente começou a questionar por que eles estavam prendendo a gente, eles começaram a falar que a gente tinha culpa, que não era para reclamar, que na hora de quebrar tudo era... aí a gente quebrava, mas depois, enfim, na hora de assumir os erros ninguém queria. Aí eu falei que eu era jornalista, que eu estava gravando o conteúdo, ele ignorou completamente e aí foram chutando a gente pelo centro, a gente gritando o tempo inteiro, até que nós chegamos no posto da Brigada Militar ali próximo ao mercado público. Lá eu questionei de novo por que a gente tinha sido preso e ele... a resposta que a gente recebeu foi um chute, que eu recebi na verdade, foi um chute no estômago e uma rasteira, assim. Aí lá na Brigada a gente ainda acompanhou as pessoas sendo agredidas só por fazer perguntas, um senhor, um senhor perguntou também, um senhor negro mais velho perguntou por que estava sendo preso e vários policiais começaram a bater nele ao mesmo tempo e uma menina também relatou que tinha sido agredida por um policial e quando ela disse que a gente estava numa democracia, eles disseram que a gente estava numa ditadura e que quem mandava era a polícia. Então foi uma situação bem complicada, a gente acabou ficando... nós fomos transferidos duas vezes de um posto da polícia para outro, ficamos algemados aí oito horas ao todo e depois no final ainda, para justificar o que eles tinham feito, eles disseram que na verdade eles prenderam a gente porque nós tínhamos quebrado um restaurante que é próximo da minha casa. O que eles não sabiam é que é realmente próximo da minha casa, na esquina eu conheço o rapaz do restaurante e enfim, ele está lá de prova para dizer que não aconteceu nada disso, foi basicamente isso que a gente acompanhou. Eu acompanhei na verdade como todo mundo, a mobilização nas redes sociais, eu fui em uma ou outra manifestação, porque tinha muita gente conhecida ali no meio, em geral eram pessoas indignadas, que não aguentavam mais a falta de resposta que o nosso sistema político dá, que não compreende a organização das pessoas em novos coletivos, não entende as novas demandas, acaba sempre dando como resposta o padrão político do nosso país, que é uma promessa, que acaba se traduzindo em uma ação que se preocupa mais com o aspecto comunicacional, que se preocupa mais com o que vai aparecer, mas de solução que acontece a quase nada e sempre com um grande gasto de dinheiro público que as pessoas simplesmente não entendem para onde está indo, como está sendo usado, foi isso que eu acompanhei. Eu até fiquei um pouco surpreso quando eu percebi que muitos militantes de partido político não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eu fico com a impressão que as pessoas que estão mais envolvidas com a política tradicional, que deveriam ser aquelas pessoas que deveriam ser as antenas da população para perceber os movimentos políticos, simplesmente não compreenderam o que estava acontecendo e talvez até hoje não tenham compreendido o que a gente ouve de gente dizendo que é gente dos Estados Unidos que estava querendo dar um golpe no governo, que estava promovendo as manifestações, ou são militantes de extrema direita que estão mobilizando pessoas que não entendem nada do que está acontecendo politicamente no país. Isso a gente ouve muito ainda e acho que exemplos como a mídia ninja, como os protestos dos professores no Rio de Janeiro mostram só que, na verdade, é uma grande parcela da população que está indignada e que está querendo alguma resposta que ainda não veio. Eu achei que o governo do estado deu uma resposta que outros governos não deram, que foi a possibilidade de se atender a uma das principais demandas das pessoas, que era a questão do passe livre. Eu acho que isso foi extremamente importante, mas eu ainda acho que o governo do estado também não entendeu o que está acontecendo. A própria declaração do Tarso dizendo que, bem, que não se toleraria novas agressões, que os policiais deveriam estar sempre identificados, e depois a gente vendo os policiais não identificados dizendo que eram ordens superiores, e o próprio consenso que se ficou no governo de que é muito mais difícil controlar a polícia do que parece é mais uma questão que acaba ficando sem resposta. Depois teve o episódio dos índios na frente do Palácio Paratini, que a polícia foi extremamente truculenta, que a gente não viu muito bem uma resposta do governador. algum tempo antes, se não me engano, ele tinha ido lá aplaudir a brigada militar na frente do Palácio. Não me parece uma resposta política o suficiente para atender as demandas das pessoas que estavam protestando. Me parece uma resposta que foi mais para atender a indignação do próprio governo. Eu acho que ele poderia ter aberto o diálogo de uma forma mais profunda ainda. Eu acho que podia se verificar exatamente as demandas dos manifestantes, começar a se mudar estruturas de governo, que são coisas um pouco mais complexas. Eu realmente não tenho esperança de que muitas das demandas das pessoas, como maiores investimentos em educação, a própria demanda dos professores, uma transparência mais profunda no uso do dinheiro público, uma racionalização maior do investimento do Estado em uma série de questões, a própria relação da Igreja com o Estado, que é muito complexa até aqui dentro do Rio Grande do Sul, a questão da isenção fiscal para templos religiosos. São todas questões que são muito delicadas politicamente, porque a gente não viu sendo tratadas. Eu acho que faltou um pouco mais de ousadia ainda. Eu não fiquei sabendo, pelo menos, de encaminhamentos práticos disso. Eu acho que foi muito importante debater a reforma política, mas aí a gente fica também num debate que já estava acontecendo. Antes das manifestações já se debatiam uma série de questões. A democratização da comunicação já se debatia, já se debatia o sistema político, mas enfim, se debatia a democratização da comunicação. Se faz uma proposta de criação de um conselho, mas as verbas publicitárias ainda vão para os mesmos veículos, etc. De prático, a gente vê muita tentativa, mas poucas questões sendo realizadas de fato, eu acho. Mas é uma opinião bem particular. Eu acho que deixa um legado, sim. Deixa um legado, principalmente para as pessoas que estão em cargos de gestão no governo, perceberem que as pessoas estão notando o que está acontecendo, que elas estão de olho no que está se fazendo no governo e que se elas precisarem reclamar, elas vão reclamar. E eu acho que o legado total disso ainda não terminou. Acho que ainda está por vir. A gente tem aí a Copa do Mundo no ano que vem, que tem uma série de contradições que as pessoas não estão entendendo, questões de obras públicas, o que está acontecendo com todo esse dinheiro que está sendo investido. E eu acho que, na verdade, o grande impacto ainda está por vir. Eu acho que o que todo mundo espera do governo é que, principalmente, pelo menos a relação da polícia com os manifestantes seja um pouco mais política e qualificada do que foi até agora. A CIDADE NO BRASIL